Ouvir um pássaro cantar no cativeiro Naquele instante não contive a emoção Em saber que a beleza do seu canto Condenou-o a viver numa prisão Se por cantares hoje vive prisioneiro Somos iguais neste ofício de cantor Pra dar ao mundo mais alegria e ternura Em liberdade cantar a vida e o amor Não tem preço a liberdade, não tem dono Só quem é livre sente prazer em cantar Se o passarinho canta mais quando está preso É no desejo de um espaço pra voar Não tem preço a liberdade, não tem dono Só quem é livre sente prazer em cantar Se o passarinho canta mais quando está preso É no desejo de um espaço pra voar Quantos homens nas gaiolas desta vida Apressionados pela empáfia do poder São como pássaros cativos da injustiça Morrendo aos poucos na prisão do mal viver Quero ver pássaros e homens livremente Romper da vida toda forma de prisão Que só o amor e a liberdade nos cativem Aprisionando-se em cada coração Não tem preço a liberdade, não tem dono Não tem preço a liberdade, não tem dono Só quem é livre sente prazer em cantar Se o passarinho canta mais quando está preso É no desejo de um espaço pra voar Não tem preço a liberdade, não tem dono Não tem preço a liberdade, não tem dono Só quem é livre sente prazer em cantar Se o passarinho canta mais quando está preso É no desejo de um espaço pra voar Não tem preço a liberdade, não tem dono Só quem é livre sente prazer em cantar Se o passarinho canta mais quando está preso É no desejo de um espaço pra voar